Ambrose, o que a gente faz, Ambrose? E eu tô preocupada, porque eu tenho que viajar, fazer os meus exames e eu tô com medo de deixar a Bebel sozinha cuidando das crianças, Ambrose. Que nada, Bebel, que nada. A Bebel tem juízo, me permite a punir todo mundo. Ambrose, a Bebel só tem 16 anos. E se brincar, ela nem parece ter isso. Que nada, Boa, essa menina, uma menina grande já, juizada, minha princesinha. Olha isso, eu acho que ela tá chegando aí já. Você é super, protege demais a Bebel, Ambrose. Nada, Boa. Nós temos que botar limite essa menina, ela anda muito rebelde de um tempo pra cá. E ela não, ela tem faltado a escola, que eu ando recebendo ligação, que ela tem faltado a escola, Ambrose. Como é que tem que matar as alunas, Boa, que assim, nós não fazia isso. Eu não fazia, não. Eu fazia, mas agora você não fez, Eduardo. Comigo não, porque eu não fazia isso, assistia todas as alunas. Meu Deus, pra quê? Passamos doida aí. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ei, pai, como vai? Mas Michel tava com saudade. Ela também tava com saudade, pai. Como é que foi a aula? Não, 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 minha filha. Mas foi o quê? Como é que foi a aula? Como é que foi no colégio? Ih, bosta de aula, se liga, velha. Aí, pai, mas tem presa. Meu filho, meu Deus, eu não tô ouvindo isso. Muito bem, minha filha. Muito estuda, muito estuda, muito estuda, vai pairar a dona de casa. É isso que vai. Mas a dona, minha filha, já te falei, sem estudo, hoje a gente não chega em lugar nenhum. Chega, nós é, nós é. Ah, não, não. Desse jeito não vai dar. Minha filha, como é que eu vou viajar? Sua mãe tá doente. Você vai fazer um tratamento e deixar você com as crianças, minha filha. Problema seu, filha, que você tá doente, mãe, eu não posso fazer nada, não. Gente, o quê que eu fiz? Eu joguei pedra na luz. O que foi que eu fiz pra ter uma filha rebelde desse jeito? Ah, velha. Desfacar, como é que foi fazer pra viajar, Androsa? O avião é daqui a pouco, Androsa. Nós vamos, molecão, vamos lá na garagem, só está mais luxo aí. Ai, meu Deus, eu já tô chegando lá, tá pensando o quê? No estande, chega lá. Calma, vai. Minha avô me lhe avião, chega a piar. Ai, eu tô provada, eu tô provada. Não, o que que a senhora quer? Fala aí, pai. Ô, minha filha, eu tô preocupada. Se você tem, minha filha, maturidade suficiente pra tomar conta da casa dos seus filhos. Meu Deus, mãe. Eu vou ficar três dias fora, minha filha. Faz atenção. Não quero desconfiar. Bebeu, filha. Minha mãe já sabe cuidar de homem. Homem. Que homem, minha filha? Que homem você sabe cuidar, minha filha? Não, brincadeira, os coleguinhas. Que papo é esse? Não, os coleguinhas da escolinha. Você só tem 16 anos? Olha, eu não sei, não. Só não sei, não, filho. Pai, abre o olhinho aí, pai. Pai, abre o olhinho. Ô, mulher, deixa o besteira. Pega lá nas nossas malas, dá um copo com água, que não vem cedo, pra nós viajar. Mãe, viaja, você pode chegar no fim. Não, 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 não. Pausa. Ai, pai, coisa de velha, não é que é só o que fazer? É, é, chatíssimo. Pois é, Ana, vamos lá. Eu vou aproveitar todas. Aí, minha filha. Pai, é uma moçinha. meu pai querido bora mulher que o motorista está chamando já que é pai bora mulher tá na hora cadê a neném bora minha filha eu estou indo mas com o coração na mão espero que você fique bem juízo, cuida da casa com cuidado bora, bora bora, bora bora, bora, bora cadê a neném cadê a neném tchau, tchau vai logo bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora bora, bora os velhos viajaram a casinha toda minha pra fazer festinha eu vou ligar pra galera Renatinha, festinha aqui em casa os velhos viajaram estou no comando total vou ligar pra Toninho que eu quero ter aquela noite com ele beleza Toninho não chega ai, os velhos viajaram graças a Deus festinha aqui em casa hoje a noite hoje a noite é nossa, meu amor eu quero fazer loucuras com você que até Deus vai duvidar então até a noite, tá beijinho vai gente, a gente começa a nossa preparadinha vamos crianças a irmãzinha de vocês vai ter que fazer um trabalho pela escola, tá bom? mamãe, mas papai viajou então vocês vão ficar num quartinho enquanto a irmãzinha faz o trabalho tá bom? vamos agora a noite é a minha a galera já deve estar chegando o Toninho deve estar chegando pra pegar a mesminha dele mamãe, filha me aguarde a noite é nossa ai meu Deus, cadê as meninas? a galera, tudo pra começar logo essa festa chegava, chegava, chegava oi Bia que milagre você vê, menina a lua cadê os manchos? quem contou essa festa foi maçã? ai eu liguei, mandei avisar sim, mas quem está na casa? cadê as duas mãos? os irmãozinhos? trancados no quarto você está aí? já ouviu falar? o negócio Bia que criança empata foda e o que vai ter aqui hoje é isso quem é que está ali? a galera toda principalmente Toninho que hoje, ó vai comer Bia, Toninho a gente já conversou tanto com você a gente já conversou tanto com você o que é que tem Toninho? você sabe que ele não fica só com você, né Bel? então você ainda tem relação com ele sem camisinha em São Luar Luar, Toninho não importa o que é Toninho pega, pega, pega não sei quem, pega, não sei quem eu gostei que é Toninho me dá prazer e se você pegar do isso a Bel é engravidar? não, não, enfim o filho de papai é que dá prazer que é isso, é Bel? quase, tô eu nem fio o filho de papai que era muito bem você vai engravidar? não, tá lá não, tá? ó, não, tá? agora, isso não faz, menina um coito interrompido a cerveja? quem te garante, Bel? ai, gente vocês são muito santinhas muito certinhas eu não acho gente eu em pleno 16 anos uma casa toda pra mim um homem que adora fazer comigo Isso pode durar só uma noite, Bebel. E por que você não usa caminhão assim, Bebel? Eu posso morrer agora, gente. Por isso que vocês estão aí mal amados, vocês estão estudando a recebestos. Ah, mas tem que ser as coisas certas, Bebel. Relaxa e vamos aproveitar a festa. Ô, Santinhas, uma cervejinha não vai beber não, vamos, vamos, não, não, Bebel. Vai começar a subir o foguinho. Eu não bebo, não. Por que? Ô, cafunas. Deixa o pessoal daqui a pouco chegue. Cadê esse fogo, gente? Eu já estou chegando, Bebel. Cheguei. Ai, meu querido, armadigioso. Meu querido. Erro. Não tem gostoso! É o... Olá! Que foda no meu presente! Que isso! É maravilhoso! Bem boninho! Abra o bem! A casa não! Meninas, os quatro vão liberar! Diretinha, diretinha! Arriba! É legal, é legal! Ai, Toninho, hoje eu te mando, meu! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Bingo! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Vai, Toninho! Ótel! 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 Mároninha! Ótel! Mároninha! Mároninha! Marroninha! Aaaaaah! Aaaaaah! Davel! Davel! Me leve para conhecer sua casa melhor! Ah é? Você quer fazer papai minha mamãe? É! Com certeza davel! O melhor lugar pra fazer papai e mamãe é no quartinho de papai e mamãe. Vem, vem, vem. Filma agora, filma. Não, não filma. Eu já tô muito almoçando, viu? Te quero, te quero. Eu não esperei tanto tempo por isso, vai ficar muito tempo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ai, você acha que a gente não tem que esquecer de nada, não? E o que? Ai, depois eu ando sempre pra essa vida. Bom dia, menina. Gente, foi tudo. Essa vez todos vocês já estão em cada oposição. E aí, Toninho, como é que foi, legal? Cara, foi massa demais. Foi um plano mais de três, cara. Tô cura demais. Tudo isso, mano. Cara, menina, louca demais. Vamos dançar, vamos dançar. Isso aí, tchau. Valeu. Não, não esqueça, o negócio tá muito pesado. Dá uma barrancharia. Esse povo nem fez engrença, né? Uh! Falando que é melhor a gente ir para... Dá um minutinho, dá um minutinho. Que foda. Meu Deus, o que que eu fiz? Tchau! Bebel? Ai, Luan. O que foi? Boa. Como é que você tá? Ju, eu não tô bem não. O que foi? O que foi que aconteceu, Bebel? Eu não encontrei mesmo, tive coragem. O que é isso? Eu não acredito, Bebel. Deixa eu achar, festa, festa, festa. Tem tanta coisa que eu te falei, amiga. Você ainda não escuta, gente. Bebel, pera. Tem quanto tempo, Bebel? Ai, gente, tá atrasada, tá atrasada. Eu tô sentindo tudo. E por que você ainda não fez o teste? Tô com coragem. Sim. Então vamos fazer? Como? Bora coragem. A gente avisou pra você. Você não escuta? Sabe, claro. Pois é, Chico. E agora, Bebel? Isso. Você vai ter que falar com seus pais, você não vai falar? Aninho tá aonde? Você tem que falar pra eles. Você vai querer mesmo ter esse filho? Gente... Agora é encarar as consequências, Bebel. Ou você escolhe conversar com seus pais. Mas eu tenho certeza que Toninho vai me apoiar. Toninho vai, as meninas. Vocês vão me ver. Eu espero, viu? Porque a gente já te falou que ele não era só com você. Tinha vários outros. Não, não para. Agora não. Deixa eu falar isso não. Liga pra Toninho. Eu vou pedir um número de rede do que eu estou fazendo. Eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir uma coisa. E aí, Bebel? Olá, Toninho. Saudade. O que é que você tá? Eu tô tendo. Eu vou pedir uma coisa. Ah, é? Já sei. Tá querendo de novo. Não, é sério. É... Eu tô grávida. É o quê? É... Eu tô grávida. É o quê? O que é teu? Eu não sei de nada. Como é que não sabe Toninho? Só sei de uma coisa, Bebel. Você pode estar até grávida. Eu não duvido. Mas meu que não é. Não é seu. Eu só saio com você. De forma alguma. O que é isso? Se você ficou comigo aquele dia, Bebel, você fica com qualquer um. Não sei de nada. Não quero saber de nada. Nós vamos ter um filho. Eu preciso de você. Tchau. Não me procure mais. Tchau. Ai, pai. Tô legal. Ah, minha filha. Também fica assim de vez em quando. Seus preguês. Não é bom, né? É, pai. Daqui a pouco chega sua mãe barulhando. Estraga nossa paciência. Quer ver o quê? Verdade. O bom é que você me apoia, viu, pai? Ai, meu Deus. Que calçaço. Que dia terrível de trabalhar. Bebel? Você não foi para a escola hoje de novo, Bebel. Eu não vou mais para a escola. Por que não vai mais para a escola? Bebel, eu ralo para trabalhar. Já não basta eu ter que sustentar o inútil do seu pai. É, pai. Inútil, sim. Nada disso. Minha filha, minha filha, minha filha, meu irmão. Ah, tá. Sei. E eu tenho que ralar, trabalhar para pagar a sua escola caríssima, Bebel. E você não vai para a escola por quê? Mãe, deixa eu falar. Por quê, Bebel? Tá. Vou sentar. Vou sentar para te ouvir. Fala, Bebel. Sim. Eu preciso falar uma coisa. Sim, Bebel. Fala. Perdeu de ano, Bebel. O que perdeu de ano? Eu já sei. Calma. 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 com a gente, não me venha falar nada menina, não me venha falar nada, da confiança é isso que você faz, oh minha filha, por que minha filha, agora você pede consolo pra sua mãe, agora que você me pergunta por que das coisas minha filha, por que que você fez isso com a gente, minha filha, oh o que, vem falar isso comigo, vem falar isso comigo, você é doido essa menina, respeita os meus pais, você é coisa que se fala na frente da gente, oh meu deus, você dá, não te dá confiança o que é que essa menina faz, por 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 que essa menina não adianta, não vamos matar a menina, por que essa menina faz, por que essa menina faz, meu nome é Dulce, eu tenho 3 filhos, infelizmente eu tenho uma filha de 16 anos que vai fazer em 2017, e ela está grávida, engravidou aos 16 anos, no momento eu fiquei perdida, fiquei louca, fiquei com vontade de sumir, de acabar com tudo, mas o que eu posso fazer, agora tenho que assumir, que eu tive uma filha que engravidou na adolescência. Meu nome é Ambrósio, tenho uma filha de 16 anos que está grávida, mimei demais minha pequena, minha princesinha, que eu confiei, e hoje dei confiança demais a ela, e hoje ela está grávida, de um rapaz, de um moleque, de 18 anos, que não quis assumir minha filha, me arrependo por tê-la mimado demais, mas agora fazer o que? É assumir meu netinho. Meu nome é Bruninha, sou a melhor amiga de Bebel, estou vendo as consequências que ela está passando por uma gravidez não planejada, já falei várias vezes com ela que o sexo tem que ser protegido, tem que ser com camisinha, para evitar tanto ADSTs, como para evitar uma gravidez indesejada. Então, sexo seguro, sexo com camisinha. Meu nome é Bruninha, eu tenho 18 anos, antes eu só queria levar uma vida desregrada, só curtição, viver a vida sem responsabilidade alguma. Hoje, aos 18 anos, logo, logo eu serei pai, e hoje eu me arrependo, não exatamente ser pai, porque agora não tem mais jeito, mas eu preciso mudar, hoje eu preciso ser uma pessoa responsável, e eu espero que com essa gravidez, mesmo sendo indesejada, mude a minha vida e a partir de agora eu preciso mudar. Meu nome é Bebel, tenho 16 anos, estou grávida. Devido a gravidez, saí da escola, perdí minha adolescência, perdi o afeto e confiança dos meus pais, e hoje, estou sozinha. E vem a noite, festa, faz bebida, cigarra, festa, é nossa, a casa é nossa, Bebel. Não, errei. Ai pai, já estou cansada, estou legal muito. Olá, meu filho, você me ataca esses negócios aí? Não, errei. Tá gravando, tá vendo? Só clicar, ó. Meu nome é Ambroso, meia Bebel. Quem riu, eu? Quem riu? Tá gravando. Ai pai, muito legal, hum, ó meu filho, você me ataca esses negócios, tá canto em seu pai. Esse era da tarde tarde. Pera aí, pera aí, Toca. Perdi o afeto da minha família, saí da escola. Minha mãe já deu milita. Meu nome é Ambroso, me meia de masia Bebel, me arrependo. Eu tô tirando foto não, eu tô filmando Eu acabei, eu acabei pensando e vi que eu preciso... Meu nome é Ambrose, me meia demais Tudo perigo, tudo perigo Lá no motel ali, eu vou pegar as camisinhas e jogar em cima Let it go, let it roll right off your shoulder Don't you know, the hardest part is over Let it end, let your clarity define you in the end